Olá amigos do YouTube, hoje em dia para vocês mais um vídeo de Asphalt Overdrive e bom, dessa vez eu vou mostrar aqui para vocês algumas corridas utilizando o Ford Shelby GT500 aqui o que eu considero o melhor custo-benefício dos veículos aqui do G3, do terceiro, terceira classe de carros aqui do jogo bom, aqui vocês podem ver as características dele, ele consegue chegar até 323 km por hora faz de 0 a 100 em 2,75 segundos e eu melhorei ao máximo o upgrade no qual a gente pode coletar o nitro e o nitro encher mais facilmente a barrinha e o que a gente ganha de melhoria aqui, qual que é a especialidade desse veículo, é que você ganha 50% mais pontos de liga aqueles pontos que ajudam você a evoluir no jogo e você ajudar a sua gangue também vamos lá então selecionar ele aqui, esse veículo é muito bom galera, porque se você melhorar ele ao máximo você consegue fazer ele tudo facilmente, ele se eu não me engano é o veículo que você consegue ganhar do chefão aí da fase anterior né, da área anterior do jogo, então é só você enfrentar o chefão gastar algumas barrinhas de ouro lá e você ganha aqui esse mustangão muito show de bola e também muito lindo né vocês viram ali que o nome está como Ford Shelby GT500, mas esse aqui também é conhecidão como Mustang é uma edição aí diferente do Mustang que tem em vários jogos, muito bonitão né, então agora vocês vão ver aí o desempenho dele nas corridas, vamos selecionar aqui uma corrida de fuga né, vamos na última corrida aqui para vocês darem uma conferida e de agora em diante aqui nos vídeos de Asphalt Overdrive eu vou mostrar só um veículo por área tá porque teve um vídeo anterior aí que não foi tão bem e tal, não pegou tanta visualização, não teve tanto apoio então eu vou ir um pouquinho mais rápido aí com a série no canal, vou mostrar um veículo por área não dois como eu estava pretendendo anteriormente, mas eu estou jogando bastante o jogo, estou bem próximo de zerar só falta eu enfrentar o chefão final aqui do jogo para eu terminar ele olha que lindão esse Mustang vermelho né, já fizemos o início perfeito aqui e não deve ser tão facinho assim esse final aqui, como vocês sabem eu já falei no vídeo anterior sempre essas fases finais aqui de cada área são um pouquinho mais complicadas mas também não vai ser tão complicado assim já que a gente está com o nosso Mustang aqui melhorado ao máximo né então recomendo mesmo tá, se você quer um veículo excelente aqui para usar na terceira área do jogo considere utilizar esse Ford Shelby GT500 né, ou Mustang mesmo GT500 como eu costumo chamar eita nóis, ah vocês viram ali que eu podia ter pego uma barrinha de ouro né uma coisa que eu não tinha falado nos vídeos anteriores para vocês pois eu não tinha certeza é que é o seguinte galera, conforme você vai jogando aí no seu dia a dia de vez em quando vai aparecer umas barrinhas de ouro no meio do gameplay beleza isso é bem aleatório, já teve corridas, eventos que apareceram duas barrinhas para mim e tal teve alguns dias que não apareceu nem uma vez para mim mas no geral quase todo dia aparece uma barrinha para você estar coletando aí no meio do gameplay então procura jogar bastante o jogo que você vai conseguindo algumas barrinhas para poder depois ir personalizando seu veículo e comprando melhorias ou coisas do tipo foi facinho né, não foi difícil aí a gente concluir aqui o último evento de fuga mas conseguimos apenas uma estrela, só uma estrelinha é pouco né mas beleza, ganhamos 11 mil em dinheiro e eu estou juntando dinheiro ainda porque o meu último veículo lá para mim zerar o jogo ainda não está melhorado ao máximo vocês não tem noção do quanto é difícil você conseguir juntar dinheiro lá no final do jogo e tal para você conseguir melhorar ao máximo o veículo deixa eu só conferir e ter certeza aqui, isso mesmo, eu queria conferir se eu tinha melhorado ao máximo e está sim melhorado todas as categorias aqui no máximo o Ford Shelby GT500 olha a potência ali do veículo, está escrito 887 os outros veículos que a gente tem dessa classe aqui, vamos dar uma olhadinha rápida do G3 aqui, a gente começa com o Ford Shelby GT500 aí é o primeiro que aparece aqui, a gente tem esse Ford Mustang Boss a GMC Vandura a Hummer H4, muito linda essa Hummer o Alfa Romeo 8C Competizione o Bentley Continental GT V8 e é isso aí, aqui a gente já passa para a quarta parte do jogo, a quarta área bom, então vamos lá para mais um evento aqui vamos no evento de dublê, vamos fazer uns saltos aqui e olha só, agora que eu estava olhando, é um difícil, eu não cheguei a completar e como vocês sabem, você não precisa completar tudo para passar para a próxima área mas vamos tentar aqui esse de dublê que eu não consegui ainda, ou não tentei eu não sei o motivo que não está completado, vamos fazer pela primeira vez e outra coisa que vieram me perguntar, ah Marcelo, para conseguir juntar dinheiro você é obrigado a ficar repetindo eventos? sim galera, esse jogo aqui o intuito dele é você repetir e repetir várias e várias vezes os eventos é normal você ter que ficar rejogando todas as fases para você ir juntando dinheiro ele não tem tanto evento assim, inclusive ele é um jogo que a Gameloft não pode demorar muito para estar atualizando porque ele não tem tanto conteúdo assim, principalmente em corridas não demora muito para você zerar o jogo se você jogar demais, você consegue zerar ele em uma, duas semanas sem muita dificuldade então a Gameloft, espero que logo ela traga novos conteúdos se ela trouxer novos conteúdos eu pretendo trazer mais vídeos para o canal porque eu não vou desinstalar o jogo agora, eu não preciso mais ficar desinstalando para economizar espaço no meu Lumia, que agora eu posso instalar os jogos aqui no cartão de memória e esse jogo aqui não é diferente dos outros games, ele está rodando aqui do meu cartão de memória que eu uso no meu Lumia 820, então vocês podem ver que o desempenho está excelente só que o meu cartão de memória, é claro, é um cartão classe 10 provavelmente se você instalar no classe 4, ele vai rodar com um pouquinho de lag não vai rodar muito bem, então eu tenho que pegar um cartão com uma taxa de transferência bem alta para você estar rodando sem problemas, assim como eu estou aqui agora então eu não pretendo desinstalar o jogo, muito pelo contrário, eu vou pegar e vou ficar com ele e quando sair novas atualizações, novos conteúdos, eu pretendo trazer novos vídeos para vocês vão ver como é que os vídeos aqui do Asphalt Overdrive vão se sair se eles ganharem bastante gostei, eu continuo aqui trazendo os vídeos então não esquece de deixar o seu gostei aí no vídeo, se você curtiu o vídeo e quer que eu traga mais vídeos do jogo para o canal, deixa o seu gostei, é muito importante para apoiar se você está vendo esse vídeo aqui e ainda não está inscrito no canal, não perde tempo e se inscreve aí e é isso aí galera, eu vou ficando por aqui, um abração a todos e até o próximo vídeo, fui! E aí